Galera, a gente fez um pouquinho aqui com a água preta Distante da Full Power Certo Apesar da placa preta, né? Dá pra ver a tampa do motor aqui afastada e tá com o motorzinho curto Aqui atrás o contraste, o último Fusca que saiu, o último modelo Aparentemente original, mas tá com uma rodinha diferente O motor do Aro 20 O modelo com teste também Esse aí, pessoal Principava Quédio Aqui, pessoal Temática Obrigado.